A imagem que chocou o mundo, Cristiano Ronaldo chorando antes do jogo acabar nas oitavas de final da Eurocopa. Durante a prorrogação teve um pênalti para a seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo obviamente foi lá pra bater e acabou perdendo. E ele simplesmente desabou no choro, cara. Tipo assim, acabou o primeiro tempo da prorrogação, Cristiano Ronaldo tava chorando muito. E o que eu mais vi foi pessoas falando, nossa, coitado do Cristiano Ronaldo, como ele ama esse esporte. Só que quando foi o nosso capitão na Copa do Mundo de 2014, todo mundo chamou o Thiago Silva de capitão chorão, que não tem mentalidade, que sei lá o que. Eu não vejo fraqueza no choro do Cristiano Ronaldo, assim como eu não vejo fraqueza no choro do Thiago Silva. Thiago Silva é um dos maiores zagueiros da história do futebol e com certeza um melhor zagueiro brasileiro do século XXI. Conquistou o Champions League, Copa América, Copa das Confederações, mas ficou marcado por anos por causa desse choro aqui. E como eu disse, eu não vejo fraqueza no choro de nenhum dos dois, cara. Eu acho que eles são jogadores acima de tudo, são torcedores e humanos também. Então, tipo assim, sem hipocrisia, rapaziada. Quando é o nosso jogador brasileiro, ficam falando que é chorão, que é mimado, que é isso, que é aquilo. Mas daí quando é o Cristiano Ronaldo, o Messi, um jogador de fora aí, ficam passando pano, dizendo que ama o futebol e coisarada. Então é isso, eu não tô criticando o choro do Cristiano Ronaldo, como eu deixei bem claro aqui. Acho que os dois amam o futebol, acho que os dois têm o direito de chorar e de sentir a pressão durante o jogo. Eu só não quero a hipocrisia mesmo. Tamo junto.